Márcio Maleta 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 Foi até o ponto de vista, né? Entrar em campo, pegar a bola e já abrir o placar. O Reginaldo foi muito feliz ali no Lancia, né? Nós triangulamos e ele foi muito feliz em dar um passo de qualidade. Graças a Deus eu tenho essa característica de estar sempre chegando na área. Mas foi bom, acho que desviou também, eu acho, no cara. E o que vale é isso, os três pontos. Parabenizar essa equipe e estamos todos muito felizes. Aliás, essa marca sua de fazer gols sempre, quase sempre, nas suas estreias, né? É, algumas. Eu estava conversando com o Sérgio. O Marquinhos também falou de estar sempre ajudando de alguma forma. A minha vida, a minha tona da minha vida foi assim. E fui feliz hoje, estou muito feliz de estar voltando a jogar futebol novamente. E creio que nós vamos ter um ano muito bom pela frente. E vai... A equipe mostrou, acho que, um futebol muito bom hoje. No meu ponto de vista, nós merecíamos fazer o gol ali no primeiro tempo também, várias vezes. Uma equipe muito segura, uma equipe que mordeu o adversário, que quando tinha a bola era inteligente para jogar. E vamos devagarinho. Com humildade, pezinho no chão. Tem uma longa jornada pela frente. E a Sérgio B não é fácil, né, Roberto? Agora jogar fora de casa contra o Paysandu, um adversário também complicado. Bastante. Todo jogo é muito difícil, todo jogo vai ser muito estudado. E temos profissionais muito competentes para isso aqui. Acho que o espírito é esse. Nós já sabemos qual é o espírito. Vamos ter dificuldades na competição, é normal. Mas juntos nós vamos ser mais fortes. Dan Gilberto, você falou aí da torcida, né? E você fez questão de retribuir o carinho no momento do gol, passando por boa parte ali da arquibancada. O torcedor do Londrina, ele há muito tempo está carente de um ídolo, né? Você acha que você tem esse perfil para ser o novo ídolo do Londrina? Olha, eu vou me empenhar ao máximo dentro de campo, para cada dia o torcedor estar junto da gente. Como qualquer um outro aqui faz. Os treinos a gente se dedica. Eu, onde eu passei, deixei muitas coisas boas, sabe? Então, esse é o foco principal. Que o torcedor venha como veio hoje, que possa estar nos ajudando. Que tem um papel fundamental. Fundamental. E que nós, dentro de campo, nós vamos dar a vida para levar o Londrina na Série A. Marques, até comentou que já era uma programação para você não participar desse jogo contra... Até pela logística, pela viagem, independentemente dessa... Enfim, dessa lesão ou, enfim, dessa situação que você sentiu no jogo. Principalmente nesse começo, esse tempo maior de recuperação, de preparação, você acha que é fundamental para você? Ah, é bom porque faz duas semanas, né? Duas semanas, em duas semanas a galera vem jogando e treinando desde janeiro. Então, é uma sequência diferente, mas está sendo muito bom. Eu estou muito confiante, estou muito bem fisicamente. Mas eu creio que não tenha sido nada. Nós estamos seguindo um cronograma também, eles são muito inteligentes. E devagarinho a gente vai ajudando, vai crescendo. Mas o que eu mais quero é jogar. Então, hoje foi um dia fascinante na minha vida.